Olá, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda novamente ao nosso encontro aqui diário. Hoje vai ser um dia especial, hoje vamos falar um pouquinho sobre comida. O chefe Ricardo Fioravante, ele vai trazer algumas coisas gostosas para a gente poder fazer em casa, algumas sugestões bem legais, ele vai falar um pouquinho sobre o poder do projeto culinário nos clubes Vida e Saúde. Quem sabe na sua igreja você quer fazer um programa especial de culinária, ele vai trazer algumas informações boas para a gente, vai trazer algumas orientações daquilo que ele tem feito em outros lugares, daquilo que ele está fazendo hoje e daquilo que você pode fazer na sua igreja. Veja que legal você fazer na sua igreja. É uma oportunidade de você otimizar, avançar com firmeza no seu clube de saúde. Não é legal a gente poder fazer uma comida diferente? O Ricardo, o chefe Ricardo, ele é extraordinário. Você vai gostar. Talvez a maioria de vocês já o conhece, mas hoje ele vai trazer algumas novidades para nós, tá bom? Fica conectado comigo. Não saia daí, né? Fica conectado. Legal? E não se esqueça de você escrever no chat, bater um papo com a gente, vamos estar ali interagindo contigo. E também não se esqueça de mandar esse link para alguém, algum amigo, alguém interessado. E hoje é sobre comidinha. Comida saudável, comida boa. A comida tem que ter três coisas legais, né? Ela tem que ser bonita, ela tem que ser gostosa e ela tem que ser saudável. Bonita, gostosa e saudável. Sem dúvida alguma, o Ricardo vai te ensinar a fazer algumas coisinhas nessa direção, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. Não saia daí. E agora, junto comigo, vamos acompanhar o seminário do chefe Ricardo Floravante. Deus te abençoe. E vamos fazer comidinha saudável. Oi, pessoal, eu sou o Ricardo Floravante, seu cozinheiro, e eu tô numa alegria incrível de estar participando dessa semana, de estar aqui com você, que é líder de saúde da Paulistana e, principalmente, de estar conversando sobre esse tema tão importante para os dias de hoje, para as pessoas e para a gente, não é? Eu vou falar com você sobre clube de saúde, mas vou falar de você com uma ênfase muito especial. Eu vou falar com você sobre a mesa, como usar a culinária saudável para ser uma ferramenta eficiente no seu trabalho, para ser uma ferramenta que abra portas e que nos aproxime dos de fora e que nos ajude a cuidar dos de dentro. Eu queria te fazer uma provocação para começar. Você reparou? Você sabe, lógico, é lógico que reparou, que Jesus, quando foi explicar definitivamente a cruz para os seus seguidores, ele organizou uma mesa. É, ele organizou uma mesa. E olha, depois da cruz, quando alguns ainda não entendiam o que Jesus tinha dito e explicado, Jesus não repetiu a cruz. Jesus repetiu a mesa. É disso que a gente vai falar agora e é isso que eu quero chamar sua atenção, começando pelo princípio. E toda refeição tem que ter uma sobremesa. Vou te ensinar a fazer uma sobremesa aqui. Ó, vem comigo. Ah, e antes de qualquer coisa, quero te dizer, eu não estou sozinho aqui, não. Não, a mesa sempre junta a gente, né? Quem está me gravando é o Dudu. Oi, Dudu! E está comigo também o Jefferson, que me ajuda nas coisas, viu? Ó, vem aprender a fazer agora. Eu vou fazer para você um doce sensacional e diferente. Olha que coisa impressionante. Eu vou começar aqui usando grão de bico. Você já fez doce com grão de bico? Ó, grão de bico cozido, escorrido, bem macio. Ai, meu Deus, será que isso vai ficar bom? E eu vou adoçar meu grão de bico? Ó, uva passa branca de molho. Olha só. Ai, 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 ai. E vou usar aqui, ó, chocolate. Eu estou usando alfarroba, mas você pode fazer com chocolate vegano. Chocolate acima de 80%. Olha só. Vai botar aqui. E eu vou colocar para derreter esse chocolate, leite de coco quente, fervendo, tá? Vem ver, olha só. Ó, e eu já vou bater. Vai ficar um creme delicioso. Eu vou fazer barulho, viu, pessoal? Ó, e... Olha que coisa. Olha que coisa. Dá para você ver daí? Dá. Olha só. Vai ficar um creme. E o nosso creme, a princípio, fica liso, tá? Um creme liso. Mas assim que você resfriar, ele vai ficar com a textura de mousse. Hum, olha isso. Vai para a geladeira, porque depois a gente vai comer aqui. E você vai ter a chance de saber se isso ficou bom ou se isso ficou ruim, tá bom? Eu chamo isso aqui de romos de chocolate. Se você gostar dessa receita, saiba que a gente vai manter a descrição aí embaixo do vídeo. Não importa quando você estiver assistindo. Se você está durante essa semana dos clubes de saúde ou se ver depois. A receita está aí embaixo, tá bom? Vou deixar guardadinho aqui. E quero começar a falar com você agora sobre clubes de saúde. Olha, você vai começar a lidar, a fazer seu planejamento. Você começa a criar seus desejos, os planos que você vai fazer para conseguir construir o seu clube de saúde aí na sua igreja. Eu queria te sugerir um caminho. A primeira coisa que eu queria te sugerir é, fechou seu planejamento? Chama o seu pastor, chama os anciãos da igreja e oferece um jantar para esse povo. Vamos conversar juntos usando um expediente que Jesus usou. Usando uma sabedoria que Jesus usou. Vamos comer com as pessoas. E ó, eu trouxe uma receita especial para você. Eu estou aqui com 500 gramas de batata. Cozida, espremida e fria. Eu vou fazer nhoque de batata. E o segredo de um nhoque levinho, um nhoque gostoso, que não fica pesado e farinhento, é que a batata esteja fria. Olha, sobre essa batata, eu vou jogar uma pitada generosa de sal marinho. Eu já vou te dizer quanto. Olha, 500 gramas de batata, uma colher de chá de sal marinho, uma colher de sopa de azeitinho. Hum, que delícia! E 150 gramas de farinha. Gente, não vá colocando a farinha devagar. Coloca a farinha toda de uma vez. Toda de uma vez. E aí, você começa a mexer, mexer e agregar. Ó, no começo, isso aqui parece que não vai dar certo, viu? Mas você vai mexendo, vai mexendo, vai agregando. E isso vai dar uma boa massa. Quase igual o que você vai precisar fazer para sustentar o seu clube de saúde. Você vai ter que vir mexendo, vai ter que vir agregando, para poder ter um bom resultado, um bom grupo que participa das suas tarefas, participa das suas atividades e um bom grupo que dá suporte no que você faz. Você ajuntou tudo isso? Agora a gente vai rolar assim, ó, para formar um pão. Olha que coisa incrível. Forma um pão e parece que não está bom isso aqui, ó. Vai juntando a massa. Parece mesmo que não está bom. Eu vou fazer aqui e vou cortar o meu pão em partes menores. Olha! E vou pegar um pouco de farinha. Sempre que você fizer nhoque, mantém a mesa bem enfarinhada. Ai, que delícia que é fazer nhoque. Que sujeirada. Que delícia! E agora eu vou pegar cada parte do meu pãozinho, ó. E trago aqui sobre a farinha, para frente e para trás, para frente e para trás. Sempre com muito carinho. Sempre com romance. Sempre com cuidado. Sempre. Olha, nhoque é romance, viu? Nhoque não é igual a fazer pão. Nhoque é carinho. Nhoque é cuidado. Nhoque é uma analogia muito parecida do que você vai precisar ter no seu trabalho. Muito carinho. Muito cuidado. Muita proximidade com as pessoas. As pessoas que vêm te procurar. São pessoas que estão frágeis. Gente que está precisando de cuidado. Gente que está precisando descobrir os males que estão sofrendo. Gente que precisa ser orientada. Gente que, às vezes, não tem nem vigor pessoal para conseguir aplicar na própria vida uma decisão de hábito de vida. Uma decisão de um hábito saudável. Tomar a decisão de ter um estilo de vida que ajude a ela mesmo, né? Sempre com cuidado. E você vai ter um nhoque delicioso e um trabalho de sucesso. Viu? Depois que você fizer todos os seus rolinhos, nós vamos cortar. Cada rolinho desse que eu estou fazendo tem aproximadamente um dedinho de espessura. É que eu tenho um dedão, né, rapaz? Olha só. E sempre mantenha enfarinhado. Não se preocupe. Não se preocupe com essa farinha extra. Isso tudo vai sair no cozimento. E é muito importante que você tenha. Dudu, vamos ensinar esse povo a cortar. Ó. Traz as suas minhoquinhas e faz assim, ó. Um centímetro, um centímetro, um centímetro, um centímetro. Deu para você ver? Ó. Ó. Inhoque. E aqui? Vem. Ó. Vou fazer do jeito que você vai fazer quando você ficar craque, ó. Um dedinho. Deu para você ver? Olha o seu inhoque. E eu estou sugerindo a você que faça isso com o seu pastor, com a liderança da sua igreja, para começar o seu trabalho. Mas sempre faça com que o seu público objetivo ponha a mão na massa. Eu trouxe para mim tudo medido. Mas eu sempre trago um tanto, ó. Batata. Farinha. Para que você possa convidar as pessoas e dizer assim, Pastor, ancião, agora é sua vez, faz comigo. E deste mesmo jeito, eu quero que você comece a mapear as coisas que tem ao lado da sua igreja. E eu quero que você comece a mapear os talentos que existem dentro da sua igreja. E você vai começar. Olha, eu tenho muitos profissionais de saúde na minha igreja. Você podia, não podia fazer uma refeição com eles. Você tem aí, quem sabe, uma unidade básica de saúde. Você tem uma repartição pública. Você podia visitá-los e dizer, eu queria oferecer um almoço, um jantar, para que a gente pudesse conversar desse projeto. Coloca todo mundo com a mão na massa. E você vai poder experimentar uma das coisas mais encantadoras que Jesus experimentava. Desse convívio que a mesa permite com as pessoas. Da presença do Espírito Santo, contando para a gente sobre os sonhos, as carências, as necessidades de cada um. Vamos comer junto. E, ó, está aqui meu nhoque. Antes de começar, Dudu, vamos vir para cá agora, ó. Eu coloquei uma água para ferver. Eu vou colocar um salzinho nessa água. E vou colocar um fio de azeite, né? E nessa água, ó, eu vou pegar o meu nhoque aqui. Olha só. E vou... Opa, caiu um no chão. Estou te dizendo que a coisa mais legal da cozinha é a bagunça. Olha só. E você vem aqui, pega o seu nhoque. E toda vez que você fizer nhoque, saiba de uma coisa. Colocou na panela? Mexe. Gira. Mexe. Gira. Ó. Deixou? Ele em um minuto e meio vai subir. Assim que subir, eu vou servir para você. Eu vou servir aqui. Sabe por quê? Porque eu já deixei pronto também. Dudu, vou mostrar para esse povo. Ó. Eles... Já dá para sentir cheiro aí do outro lado ou não? Dá para sentir cheiro? Olha esse molho de tomate. Olha esse molho de tomate. O povo aqui da comunicação da paulistana vai comer. E é isso que você tem que fazer com as pessoas. O seu convívio tem que virar uma celebração. Não é uma atividade de policiar a condição das pessoas no momento em que elas estão. Mas a capacidade de enxergar onde elas podem chegar. É isso que eu estou sugerindo para você. Use a culinária como uma ferramenta de se aproximar, de convencer, de ajuntar amigos. Use a culinária para, de um jeito divertido, ensinar comportamentos novos, sem polemizar sobre ingredientes. Sabe? Fazendo assim, olha, coisas que as pessoas tenham de familiar, de prático, de barato. E vá construindo uma rede maravilhosa de bem-estar. Assim como os nossos irmãos da igreja primitiva. Como está contado para a gente em Atos 2. Olha aqui, eu vou ler para você. Atos 2, 46. Diz assim, E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Todos juntos com o coração unânime. partiam o pão juntos, oravam juntos, conviviam juntos e comiam com alegria e singeleza de coração. Ninguém tomando conta e apontando para nada. Mas naquele ambiente, todos juntos, as pessoas iam aprendendo e se corrigindo com amor, com cuidado. E sabe o que acontecia com esta igreja e com este povo que comia junto? Oh! Louvando a Deus, caíam na graça de todo o povo. É, né? Eles desse jeito caíam na graça de todo o povo. E a Bíblia diz para a gente assim, ó, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. àqueles que iam sendo salvos. Enquanto esse povo comia junto, vivia junto, orava junto, se ajudava, se orientava, o Senhor ia juntando a esse grupo os que iam sendo salvos. E eles iam ganhando simpatia de todo mundo. ó, eu vou terminar mostrando para você uma coisa. Ó, subiu. Ó, 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 ó. feche os seus olhos aí, ora comigo. Senhor maravilhoso, muito obrigado pelas coisas gostosas que o Senhor nos deu. Muito obrigado por nos deixar a mensagem de saúde e acima de tudo, Senhor, obrigado por levantar pessoas que se dispõem a defender essa ideia, defender esse princípio e a usar dessa ferramenta como uma ferramenta para alcançar aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Toma conta deles, Senhor. Toma conta de nós. Nos ajuda, nos conduza em nome de Jesus. Amém. Eu tô, olha, depois do nhoque, depois da oração, eu vou comer o nosso doce. Ó, só pra você ter uma noção de textura, ó, ó, olha que coisa impressionante. Grão de bico, né? Normalmente, os doces, pra terem essa textura, acabam levando muito leite condensado, né? E esse é um esforço que a gente precisa ensinar as pessoas a diminuir o açúcar e os leites condensados da vida, né? Mas, ó, eu queria te contar uma coisa muito forte na minha experiência pessoal. comida não se entende aqui. Comida só se entende aqui, ó. Au! Sirva coisas gostosas. Não fica polemizando e discutindo a característica do alimento. Essa coisa da característica do alimento, a coisa de pratos e receitas, as pessoas têm muito disponível na internet. Quem veio pra sua frente numa aula de culinária, veio trazido pelo Espírito Santo. Ele não veio buscar receita. Ele veio buscar aquilo que você tem e pode ser útil na vida dele, pode servir como influência na vida dele. A receita é um gancho, a receita é um motivo, mas de verdade quem está ali resolveu tomar conta do seu próprio corpo. Portanto, resolveu ter uma decisão de natureza espiritual. Ela está cuidando do templo do Espírito Santo. Quem está ali na sua frente resolveu cuidar do próprio templo do corpo. Ela resolveu, ela teve uma decisão de natureza religiosa, não é? Ela é muito parecida com um determinado grupo. Ela é parecida com a gente que tem isso como valor. Então, isso precisa ser explicado para ela. E uma aula de culinária, além de abrir portas, de te aproximar daquelas pessoas, daqueles parceiros que vão viabilizar seus projetos, ela também é uma ferramenta para que você ensine para as pessoas as razões da sua fé. Se eu puder te dar um conselho, entenda bem o que eu vou dizer agora, não se perca discutindo propriedades de alimentos, não se perca criticando determinadas comidas, perca todo o seu tempo se envolvendo com as pessoas, ajudando ela a entender e a facilitar a vida dela naquilo que ela precisa. E só depois você chama para que ela venha, te ajude e você diz, me segue, vem participar das coisas que eu participo junto comigo. Viu? Olha só, eu queria te contar uma outra coisa, vamos comer junto. E ó, está aqui meu nhoque, antes de começar, Dudu, vamos vir para cá agora, ó, eu coloquei uma água para ferver, eu vou colocar um salzinho nessa água e vou colocar um fio de azeite, né? E nessa água, ó, eu vou pegar o meu nhoque aqui, olha só, e vou, opa, caiu um no chão, estou te dizendo que a coisa mais legal da cozinha é a bagunça, olha só. E você vem aqui, pega o seu nhoque e toda vez que você fizer nhoque, saiba de uma coisa, colocou na panela, mexe, gira, mexe, gira, ó, deixou, ele em um minuto e meio vai subir, assim que subir, eu vou servir para você, eu vou servir aqui, sabe por quê? Porque eu já deixei pronto também, Dudu, vou mostrar para esse povo, ó, eles, já dá para sentir cheiro aí do outro lado ou não? Dá para sentir cheiro? Olha esse molho de tomate, olha esse molho de tomate, o povo aqui da comunicação da Paulistana vai comer. Então eu queria dizer, olha, se sirva da culinária saudável para abrir portas, não resuma a sua programação às instalações da igreja, vá aonde o povo está, monte na igreja uma equipe convencida, uma equipe interessada para ir com você e que essas pessoas que assistam sua aula vejam em vocês um avan premier do céu, é isso mesmo, vá e seja um porta-voz do que Jesus pediu para a gente, vá e diga aqui o reino de Deus, chegou, vai um inhoquinho aí, tá, olha só, e aqui, na Associação Paulistana, as pessoas que falaram e ainda vão falar com você durante essa semana, e ao longo do ano todo, ajudando você a fazer verdade os projetos que você construiu na igreja, saiba que você vai ter bons parceiros, boa retaguarda e gente que ora sinceramente por você, que você saiba usar a mesa a seu favor, a favor da igreja e a favor das pessoas que mais precisam de conhecer Jesus Cristo.